Coração, contração muscular, sistema imunológico, todos os suplementos, gente, ele ajuda para o sistema imunológico. Para o raciocínio e para a memória também, assim como o ômega 3. Para o sono, gente, ele dá um sono reparador, você toma ele à noite, você dorme, você descansa, no outro dia você acorda descansado, com aquela sensação que você dormiu e descansou. O estresse também, ele auxilia muito, para a manutenção dos tecidos dos ossos, para a doença autoimune, excelente, para células, para o sistema nervoso, relaxamento muscular, concentração, sistema imunológico, já falei, ativa os nossos enzimas do nosso corpo, do nosso organismo, ajuda a digerir as proteínas e gorduras. Aí são muito, muito, muita coisa, muito benefício. Artrite, artrose, estoporose, dor na coluna, câimbras musculares. Isso aí, eu tinha muita câimbras, auxiliou muito, ajudou muito, depressão, irritabilidade, pessoas irritadas, ajuda também, nervosismo, ansiedade, cólicas menstruais, até para as unhas, ele ajuda a fortalecer as unhas também, excelente.